Bolsonaro foi recebido por apoiadores em Caldas Novas. O município turístico goiano, conhecido pelas águas termais, abriga agora a maior usina de produção de energia solar do país em área urbana. São 75 mil metros quadrados e quase 17 mil painéis fotovoltaicos. A energia produzida aqui é suficiente para iluminar uma cidade com cerca de 10 mil habitantes. E por se tratar de energia limpa e renovável, por ano vão deixar de ser emitidas mais de 600 toneladas de dióxido de carbono. O projeto pertence à iniciativa privada. A energia vai abastecer os empreendimentos do grupo e o excedente vai ser disponibilizado para o município de Caldas Novas. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou a participação das fontes renováveis no Parque Energético Brasileiro. O Brasil é o exemplo para o mundo em termos de sustentabilidade na geração de energia elétrica. As fontes limpas e renováveis representam cerca de 85% da capacidade instalada de geração elétrica brasileira. Enquanto a média do mundo é 24%. No discurso, o presidente voltou a falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial, que ainda não tem previsão de valor. O Brasil, vocês, gastam por mês 50 bilhões de reais nesse auxílio. E nós pretendemos, com valor menor, que obviamente não será 600, mas também não será 200, prorrogá-lo até o final do ano. O projeto pertence à empresária do setor de hotelaria e deputada federal Magda Mofato. A energia produzida na usina vai abastecer os empreendimentos do grupo e o excedente vai ser disponibilizado para o município de Caldas Novas. A energia produzida aqui possibilitará que seja usada por novas indústrias que queiram aqui se instalar, bem como atender a todos os moradores de Caldas Novas. No evento, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, destacou o impacto da pandemia no setor turístico do país. Nada sofreu mais do que o turismo. Isso eu reconheço e nós precisamos, como a Vossa Excelência tem dado, o apoio a esse segmento. Sabemos das dificuldades que eles têm enfrentado. Temos que estar apoiando a cada momento para que eles possam recuperar não só esse tempo, mas o prejuízo alto que tiveram e as dificuldades também em manter o nível de emprego. Temos que estar apoiando a cada momento para que eles possam recuperar não só esse tempo.